Olá, pessoal! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos iniciar a nossa aula com um lembrete rápido. Realizem as atividades do Classroom para computar a presença de vocês e todas as atividades que algumas delas podem até valer nota para vocês. Na dúvida, entre em contato com a sua escola, com a direção, com a equipe pedagógica da sua escola para poder esclarecer e dúvidas quanto ao conteúdo também, entre em contato com seus professores via Classroom. Na aula passada, de título Have Fun, nós ampliamos o nosso vocabulário sobre as atividades relacionadas à saúde e também falamos sobre os benefícios dos extra games. Na aula de hoje, de título Couch Potato, nós vamos continuar falando sobre essas atividades, vamos continuar ampliando o nosso vocabulário com relação às atividades de saúde em textos informativos e vamos continuar verificando os benefícios dos extra games, ok? Iniciamos com uma pequena pergunta para vocês. What does the picture want to show? O que a figura quer mostrar para vocês? Nós temos três alternativas. Couch Potato, a expressão Couch Potato is a tired potato, a potato in a couch or a sedentary person. Então, o Couch Potato, a expressão quer dizer o quê? que é uma batata cansada, que é uma batata no sofá ou uma pessoa sedentária. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então pessoal, Couch Potato is, a expressão Couch Potato significa a sedentary person, ou uma pessoa sedentária, ok? Read the chart and check true or false. According to Collins' dictionary, a Couch Potato is someone who spends most of their time watching TV or television and does not exercise or have any interesting hobbies. Ou seja, de acordo com o dicionário Collins, a expressão Couch Potato significa que alguém que passa muito tempo sentado no sofá, assistindo TV e que não tem nenhum tipo de atividade ou um hobby que seja interessante. Com base nessa informação, nós vamos verificar se as frases a seguir são verdadeiras ou falsas. Letra A A Couch Potato is a healthy person. According to the dictionary, watching TV is a way to be a Couch Potato. E C, a Couch Potato doesn't have any interesting hobbies. Ou seja, na letra A, a Couch Potato não é uma pessoa saudável. Na B, de acordo com o dicionário, assistir TV é um jeito, um modo de se tornar um Couch Potato. E na alternativa C, a Couch Potato não tem hobbies interessantes. Vou dar um tempinho para vocês pensarem em responder e a gente já volta. A Couch Potato A Couch Potato não tem hobbies. A Couch Potato não tem hobbies. A Couch Potato não tem hobbies. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Então, pessoal, de acordo com o nosso dicionário, o nosso exercício, a Couch Potato is a healthy person. Essa informação é falsa, porque a gente sabe que passa muito tempo frente à TV, então não é uma pessoa totalmente saudável. According to the dictionary, watch TV is a way to be a Couch Potato. It's true. De acordo com o nosso dicionário, passar muito tempo frente à TV pode ser um dos modos, um dos jeitos de você se tornar um Couch Potato. E a Couch Potato doesn't have interesting hobbies. It's true. Então, também é verdadeira. Por quê? Porque a gente sabe que, de acordo com a nossa informação, o Couch Potato não pratica exercícios e não tem nenhum hobby interessante. Ok? Então, os jogos ajudam ao sedentarismo, a evitar o sedentarismo. Mas os exergames realmente são reais, são um trabalho real. There is no doubt that active video games, ones that require you to move your body to control your on-screen character, burn more calories than traditional passive games. Então, a gente sabe que, realmente, os videogames ativos ou os videogames que fazem você se movimentar, sim, são muito, queimam calorias mais do que os videogames passivos ou os chamados videogames tradicionais. A recent study at the University of Waterloo found that students burn 5.4 times more calories playing the extra games like tennis. The real games spend 8 times more calories. Active games are better than nothing, but not as good as the real sport. Então, de acordo com um recente estudo feito pela Universidade de Waterloo, o jogo, por exemplo, um jogo de tênis virtual chega a gastar 5.4 vezes mais calorias do que um jogo tradicional. Claro que o jogo, o tênis praticado de forma real, ele gasta cerca de 8 vezes mais, calorias, né? E esse estudo, ele prevê, ele mostra que os jogos ativos são realmente melhor do que nada, mas nada substitui o esporte real, ok? According to the chart, check the correct sentence. Então, de acordo com o nosso texto, verifique as frases corretas. Então, o título do nosso texto, os jogos diminuem o sedentarismo, mas os extra games são realmente um trabalho real? A expressão é equivalent to actual physical activity, it's a form of exercise. Então, esse título, ele remete ao quê? Que a atividade física do videogame é equivalente ou mais próxima do que a real, ou é uma forma de exercício? No segundo, nós temos the GIF and the title suggests that. Então, o nosso GIF e o título do nosso texto sugerem Os jogos ativos, perdão, jogar videogames pode ser perigoso ou os jogos ativos pode auxiliar nos exercícios de vocês. Vou dar um tempo para vocês pensarem e a gente já volta. O nosso GIF e o título do nosso GIF O nosso GIF e o título do nosso GIF 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto